Oi, oi minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim, se não estiver, tenho certeza que vai ficar porque somos filhos e filhas de um Deus que é muito, muito poderoso Gente, no vídeo de hoje eu vou estar arrumando o quarto do neném pra vocês junto do quarto do neném e da Heloísa Gente, eu vou tirar o beijo do neném pra doar e algumas roupinhas dele também que não tá servindo mais e resolvi arrumar o quarto junto com vocês, fazer alguma mudança, mudar os móveis de lugar Eu vou tirar o beijo porque eu vou comprar uma cama pra ele, tá? Porque ele não quer mais dormir no beijo E é isso, vem comigo, bora ver o passo a passo desse vídeo Então bora lá gente, mostrar pra vocês já Ele tá dormindo no meu quarto E aqui estou eu no quarto do neném, gente Então tá muita bagunça O berço dele ultimamente só serve pra guardar roupa Vou mostrar pra vocês Olha aqui gente, como é que tá o berço dele, tá vendo? Tá cheio de roupa, então tipo assim, eu vou desmontar e vou doar ele Gente, o berço dele tá praticamente novo Ele dormiu, acho que só duas vezes no berço O berço dele ficava aqui nessa parede azulzinha, ó Daí eu tirei daqui e botei a cama da Helo aqui E vou tirar o berço e vou botar a cama da Helo aqui de volta E é isso gente, aqui ó Os brinquedos dela ficam ali O guarda-roupa Tem que tirar as roupas dela também, gente, que não serve mais, ó Eu vou arrumar esse quartinho agora junto com vocês E bora lá E é isso né, gente Vocês viram como é que tá o quarto, né? O berço não serve pra nada A não ser pra juntar roupa Então tipo assim, por que não dá pra quem tá precisando, né? E aí gente, vem comigo ao passo a passo E aí 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 Eu parei de limpar o quarto, né? Porque assim, né? Eu passei muito mal com a poeira. Por incrível que pareça, né amor? Aí eu pedi pra amor desmontar pra mim. Eu gripei, ó. Só por conta do pó. Como eu tava há muito tempo sem Arthur usar, tinha muito pó de cana e tudo mais. Aí agora tá desmontando pra mim e eu vou gravar pra vocês verem. Deixa eu entrar aí pra gente gravar tudo. Things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time In a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago 2.000 years later Então, meus amores, já tiramos o berço do quarto, tá? Né, Aksa? A Aksa tá aqui, gente. Viu me visitar também, ó. Por aqui, na verdade, já é outro dia, à noite. Eu tive o dia inteiro, mas outras coisas pra resolver e não consegui finalizar o quarto. Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá por alto. Em outro dia eu venho arrumando o guarda-roupa, tirando a cama de lugar. Vou mostrar só como ficou o quarto agora, tá? Ficou melhor pras crianças brincar, ó. Ó, gente, ficou bem melhor. Ó, minha gente, ficou bem melhor pra Arthur brincar, pra bagunçar. A Elô, já colocou a mesinha dela ali pra estudar, ó. A cadeirinha aqui pra ver celular. Aí eu vou botar esse guarda-roupa. Tô pensando de tirar ele pra cá, pro cantinho. Ou pra lá pro canto ali, ó. Um talcete de brinquedo. E essa cama aqui da Elô, eu quero voltar ela pra lado de cá. Porque esse lado aqui é o da Elô. E eu quero em seguida comprar uma cama pro neném e colocar aqui, ó. Vai ser a cama de Arthur e a cama de Elô. Arthur, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Gente, muitas pessoas me perguntam. A maioria só tem dois quartos essa casa. Nessa casa tem três quartos. É um pra mim, um pra Elô e um pra H.E. Só que o que acontece? Como o Gael ainda é muito... Não, filho? Como o Gael ainda é muito novo e só tem um ano e três meses, então eu não quero separar ele da Elô agora. Porque ele sempre dormiu com a gente, né? Então, tipo assim, se ele ver a Elô, ele se sente mais confiante com alguém no quarto com ele. Aí... Aí a minha intenção é eu colocar um quarto pra H.E.U. Um quarto pra H.E.U. Um quarto pra H.E.U. Um quarto pra Elô. Mas lá pro lado dos quatro, três aninhos dele, entendeu? Por enquanto, eu quero deixar ele junto com a H.E.U. É, assim, opção minha, entendeu? Mas o quarto de H.E.U. é aqui, depois desse. Que quem fica lá é Scott e por enquanto também. Aí daí é isso. Eu tirei o berço e ficou esse espaço todinho aqui pras crianças brincarem. Eu gostei muito. Arthur também tá dando um tapa aí no quarto pra arrumar. E o guarda-roupa tá assim. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente, o guarda-roupa tá aqui, ó. Tudo bagunçado. Isso aqui é as cordas do berço dele. É o protetor de berço. Tá vendo? Aí aqui são algumas roupas de Elô, de Arthur. Aí tá tudo bagunçado. Eu quero arrumar junto com vocês. Vai ficar bem bonitinho. E aqui também, gente, ó. Tem bastante pano também, ó. Mais roupa de Gael. E tem... Tem muitas roupas de Gael que não servem mais. Então eu quero arrumar com vocês. E já tirar também pra fazer doações. E eu vou mostrar pra vocês agora o berço. O rapaz vem buscar daqui a pouco, gente. Tá aqui fora. Eu coloquei já pra ficar melhor. Pra ele levar, né? Né, menino? O berço vem aqui, ó. Tá vendo? Pra ele ir buscar daqui a pouco. Coloquei a rataba aqui na frente. Pra Arthur não derrubar. Mas tá aqui o berço. Tá vendo? E é isso. Aí, gente, tá aqui, ó. Falta passar um paninho. Mas aí com a moça que eu doei, né? Ela limpa agora. Aí daí eu coloquei tudo isso aqui. Aqui, nessa mochila aqui, ficou os parafusos. E também tem esse protetor aqui. Que é o varal que vem o mosquiteiro. Ficou aqui, ó. Tudinho, tá vendo? Tudo bem bonitinho. E é isso, minha gente. Vou finalizar esse vídeozinho por aqui. Vai ficar um vídeozinho... Não tão muito informativo, né? Mas eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscreve se for inscrito. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. O próximo vídeo eu garanto pra vocês que eu vou mudar tudo aqui. Fazer uma faxina até o teto. Eu vou espanar também. E assim, gente. Porque hoje eu peguei uma virose, né? Então eu fiquei muito cansada, gripada. Passei mal. Mas é isso. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.